Fala aí seus platinhos, você tá bom bem? Bom galera, olha aqui, dando aquele raid insano na base pirâmide né bem? Vamos dar aquela olhadinha galera, a dica pra vocês bem Nunca chega pra raidar de uma vez a base Se você não faz ideia de como ela tá bem Então você chega aqui galera, dá aquela vistoriada insana ó Aqui tá de ferro, então provavelmente por dentro vai tá de ferro né? Vixi, tem parede de pedra, de madeira aqui por dentro? Olha lá ó, de madeira ó, dá pra ver Vixi, Platinowski bugou, quis esconder que a base tava de madeira por dentro Ó, tudo aparecendo aqui ó, dá pra ver que tá de madeira Vamos ver a fundação agora Beleza, a fundação tá aí É, a fundação não dá pra ver galera, é muita fundação Não dá pra ver se tá de pedra ou de madeira Mas provavelmente vai tá de madeira também né? Acho que o cara acabou upando por fora A base bem grandinha galera, depois que upar essa base toda pra estilo Ela vai ficar bem bonita né? Vamos ver agora como é que ela tá por dentro Vou voltar na base que dá, pegar as bombas né bem? Vamos meter as bombas óleo aqui Agora tentar pegar quatro paredes de uma vez só né tropa? Ela tá bugando aqui, dá pra ver que tem de madeira por dentro mesmo ó O cara upou só por fora mesmo pra poder enganar né tropa? Pra ver se consegue enganar a pessoa que for raidar aí Pra pensar que tá de pedra ou de ferro por dentro né? A bomba Platino vai acordar na praia hoje bem Provavelmente deve ser de algum fã aí também né tropa? Meu Deus que buguei é esse Platino morreu com a bosta Morreu pra levar bomba bem Bom galera, não sei que buguei é esse Sempre acontece daí comigo galera Uma dica pra vocês também É quando você for raidar online Alguém, alguma coisa assim Sempre fica perto da bomba galera Se você precisar né Que fique, que ela exploda muito rápido Porque eu acho que vou terminar de quebrar no bastão isso aqui galera Não vou nem gastar a bomba nessa base Porque nem vai nem compensar gastar a bomba nisso daqui Uma base bem, bem mal feita tropa Ficou bonitinha mas só que ficou mal feita né por dentro Vocês podem ver que nem parede por dentro aqui não tem ó Bem mal feita É, vou raidar no bastão mesmo galera Vou usar essa bomba aqui que eu já trouxe né Eu já tinha trazido essas bombas Mas se não eu ia raidar no bastão tudo né Vamos colocar essa bomba aqui O resto não é termino de raidar no bastão então É, também galera Como eu tava falando pra vocês né bem Beleza, já explodi Vou terminar de quebrar logo no bastão essa trem aqui Raidar logo galera Provavelmente vai estar Eu acho que vai estar de fé Pelo menos o miolo aqui tem que estar de fé Não é possível Se tiver de pedra por dentro Que nem sei galera Se eu vou raidar isso aqui Eu acho que provavelmente não vai nem ter loot nesse trem aqui não Desse algum BR que entrou por agora no servidor O servidor já tá com 11 É, com 9 dias Com 9 dias não Tá com 10 rios o servidor né bem Ah, bama, platinho E aí pra uma surpresa tá de fé né Mas eu já fui lá na base Voltei Delibração e deixei fabricando as raças TNT né bem Já coloquei aqui Agora faltando uma só Eu acho que vai sobrar uma ainda galera Eu trouxe 13 Mas eu acho que vai sobrar uma Dá pra usar 12 só Ah, bama, platinho Olha lá, olha lá o pracional dormindo Cadê a... Agora cadê o gabinete Ali ó, apareceu, beleza Ah, faltou uma bomba ainda Ih, morreu o Platinovski Morreu na bomba Beleza, colocando outra Vixe, era pra colocar ali na frente pra matar logo o Platinovski Vai Platinovski, a base é minha Platina essa base... Eita porra, meu Deus do céu O Platinovski achando que é o super-homem Platina Esse não é o super-homem Não é o super-man É o super-platina Platinovski do céu Bem, vai pra Platilândia Vai pro céu O Platinovski agora voou Que nem sabe pra onde veio E esqueceu a capa Platinovski Platinovski não Na verdade o Platinovski É o super-platina Não é bem Esqueceu a super-base dele Não é bem Porque a super-base dele vai virar farelo Daqui a pouco o Alpha já vai Já vai deixar virando Aqueles farelinhos insanos Não é bem Aquele prejuízo que o Platinovski deixou pro Alpha O Alpha esqueceu a base pra trás Quer dizer, o Platinovski esqueceu a base pra trás Mas acabou deixando aí Aquele prejuízo insano pro Alpha Não é bem Porque 3NT, galera Dá pra gente já dar outra base Não é, tropa Como eu falei pra vocês Galera, eu ainda não consegui achar C4 Galera, aquele clã dos russos Que eu falei pra vocês, né Que eu postei o vídeo pra vocês Do vídeo de ontem Os russos já foi raidado, galera Tem um clã Outro clã de gringos também Que eu não sei de que país que eles são É, raidado esses russos, tá, galera E aí esses russos continuaram no servidor É, tentaram fazer outra base E esses mesmo caras Que já tinham raidado eles antes Raidou de novo E aí esses russos Que tinham me raidado Acabou saindo Quitando do servidor, galera Mas agora ficou dois clãs do servidor ainda E eu, né, tropa Então agora tá um tentando raidar o outro Só que eu simplesmente Não consigo raidar ninguém, galera Eu simplesmente Não consigo achar C4 E falta de fazer cartão Não é, galera É, drop também, galera Eu consegui pegar dois drops Só até agora É, três drops, na verdade E os outros drops Eu não consigo pegar, galera Os caras tá indo em clã No drop E eu simplesmente morro E não consigo, galera Tudo que eu levo eu perco Morro toda hora Os caras conseguem me matar E eu não consigo pegar o drop, galera Eu consegui pegar três só Mas porque foi dois caras só no Dois de cada clã Só no drop Os outros estavam off Então eu consegui matar eles Um deles começaram a se matar Eu cheguei um pouquinho atrasado no drop E cheguei a pegar os caras luteando E eu consegui pegar os drops, galera Então, consegui pegar três drops Só que nenhum dos drops Veio coisa boa, galera Veio arma só, né, trop É, arma boa Arma AKM Veio QBZ É, veio rocket de baixa Veio, tem uma que eu peguei Uma bazuca também Um dos drops Só que eu simplesmente Não consigo a rocket de alta, né, galera Que é a mesma equivalente A C4 E nem a C4 em si, né Bem, então Eu simplesmente não consigo isso daí, galera Eu não sei O que fazer mais no servidor, galera Posso acabar quitando o servidor, galera Como eu falei pra vocês Que eu queria botar o servidor Do começo ao fim do servidor, galera Mas tá muito difícil, trop Tá muito difícil mesmo Não tenho mais o que fazer no servidor Não posso hidear ninguém E se eu continuar no servidor, galera Desse jeito Eu vou acabar ficando sem vídeo, né Bem, porque eu simplesmente É, não posso fazer mais nada, galera Não tem absolutamente mais nada Que eu posso fazer no servidor A não ser ficar gravando vídeo É, fazendo cartão aí 24 horas, né, galera Toda hora, todo dia Vou postar aí 10 vídeos De fazer no cartão E não vou conseguir achar a C4, galera Que eu já fiz mais de 50 cartão Mais de 50 salas E eu simplesmente Não consigo achar A maldita do C4 E muito menos aí É, no caso A rocket de alta, né, galera O navio também, né, galera Os drops que eu falei Que eu peguei Eu peguei dois drops normal E o outro drop foi É, no navio, né, bem E ainda um do O drop do navio, galera Ainda dei sorte Por causa, como eu falei pra vocês, galera O cara É, ficaram Tinha dois de cada clã E eles começaram a brigar Um matou o outro Acabou ficando dois só pra trás E tava luteando Eu peguei os dois luteando Consegui matar E peguei o drop, né, galera O drop já tava pra abrir, né Mas foi o único jeito, galera Então os caras tá 24 horas E os caras deixaram de fazer cartão Não tão mais fazendo cartão Só que tão no drop aí 24 horas, né, galera Então chega bastante gente no drop Os caras é bom de PVP E simplesmente eu tô Como tal, só, né, galera Então não é sempre Que a gente vai conseguir, né, tropa Não é É, sempre aí A gente pode ser bom Gente que for Mas você mata um Não tem mais 10 nas costas, né Então é bem difícil, tropa Mas é isso, né, bem Então vamos lá A gente vai tentar jogar No servidor o máximo De tempo que der, tá bom Nesse caso a gente não achar C4, galera Como eu falei pra vocês Se eu não achar C4, ó Eu vou fazer mais vezes o cartão Vou fazer mais umas 15, 20 vezes o cartão aí Se eu não achar C4, galera Eu vou simplesmente quitar o servidor mesmo Porque senão vai acabar ficando Sem vídeo no canal, galera Não vou conseguir Ficar gravando vídeo todo dia Ah, a base do Platinum ficou farelo, bem Platinum vai lá pro Platinum Learn agora, né Vai fazer lá Aquela farofa pra ele Ele vai comer farofa Da própria base, né Plastinosg Que é o Plat Super Platina, né Bem Bom, galera Outra base que nasceu aqui Perto da minha base Do outro lado do lago E provavelmente deve ser Alguém que entrou agora Por agora no servidor, né Vou aproveitar Não vou deixar o cara crescer Não vou deixar o cara upar a base Já vou comer Ai, dá Não vou quebrar aqui Pra poder vir com a TNT, galera Vou quebrar ali Não vou nem trazer bastão, não Não vou quebrar no bastão Vou quebrar logo na bomba Pra ser mais rápido, né Então eu vou colocar a cama ali fora Eu já vou voltar na base Pra buscar a TNT Nossa, que faltou uma ainda Beleza Tomara que exploda, né Ah, mano Ah, galera Como eu tava falando Já vou esquecer a TNT, beleza Vamos explodir aqui E aquela rezada, né Começar a rezar pra ver Se tem luxo, né Porque se tiver luxo de novo É mais uma vez Eu já coloquei a... Eu já coloquei a foganinha Pular de fora, galera O gabinete vai tá pro lado de cá, né Ó, o Platinol tá dormindo ali Já vai acordar na praia também Ó, chega a tá sonhando Ó, o gabinete, beleza Platinol tá sonhando Daqui eu tô escutando o Platinol roncando Ó, Platinol tá roncando aí, bem Vai sonhar que tá na praia Vou nem voltar na base Fui de raiva Não vou nem voltar na base Buscar outra bomba Eu vou gastar a TNT no gabinete, bem Já coloquei uma E lá vai a bola Platinol tá roncando aí Oxi, o Gabriel já foi? Ah, tá bugado Acho que eu tô com a internet ruim, galera O Alpha de novo, mais uma vez, usando a internet da padaria, né, bem? Porque já sabe, né, bem? Platina do céu, bem No Brasil é difícil internet, né, Platinose Infelizmente, bem Você paga internet, mas não é pra você usar, né, bem? É pra você passar raiva Mas enfim, vamos lá Nossa, agora que eu tô fazendo a missão da outra conta Muito prejuízo, baú, quebrou tudo Então provavelmente não tem nada ali, não tô vendo nenhuma arma ali naqueles boots É bem provável que o Alpha já tomou outro prejuízo, né, bem? Bom, 47 combustível, 8 Ah, não, bom Teve o estilo aí, né, galera, mas já não Todo jeito não paga a conta, né? Porque a gente usou aí 12 C4, né, 13 C4, né, 13 TNT, né, tropa Pra poder raidar essa parte de ferro Então todo jeito a gente ficou no prejuízo, hein, né? Ó, teve um 4K de De sulfur Algumas peças que eu vou triturar, mas eu já tenho praticamente tudo aprendido Já tem muita peça Eu acho que 5 ou 6K de peça já na base, no gabinete E eu simplesmente não consigo mais achar A C4, né, bem? Então eu deixei as peças lá Pra mim achar a C4, já aprendi até A bazuca, já aprendi também Só que a C4 e rocket de alto não consigo achar, galera Então eu simplesmente não sei o que fazer no servidor Não tem mais o que fazer no servidor, galera, não adianta ficar farmando, farmando, farmando Sendo que você não tem ninguém pra raidar, né? Ó, 4K de ferro, beleza? Ué, saímos do prejuízo, mas nem tanto, né, bem? Pelo menos recuperamos um pouquinho Carvão, que sabe, merda de carvão, não sei o que que eu vou fazer com isso Mas ferro, platina! Chega de levar ferro, bem Hoje é o dia do prejuízo, né, bem? É, é isso aí, galera 4K de ferro, ou 4K de steel, 4K de ferro E 89 de steel, né? 4K de sufurno, né, galera? Então o empate é a base, então Bom, galera, então é isso aí, vamos tentar, galera Vou fazer mais cartão hoje Vamos tentar ver se acha a C4 aí Pra gente terminar de raidar esses dois clãs aí E simplesmente dominar o servidor, tá bom? Se a gente não achar, galera, infelizmente eu vou acabar criticando o servidor, galera Não tem mais o que fazer no servidor aí Tá ficando chato, já repetindo, repetindo Fazendo cartão, fazendo cartão E você só acha peça, só acha arma, essas coisas E não acha a C4, né? Então é isso, galera, ó Tem essa outra base aqui também, ó Tá do lado de cá E ela tá de steel por dentro E eu simplesmente não consigo raidar, bem Mas então é isso, galera Se eu achar a C4 amanhã Você vai ver o vídeo dessa raid aqui É, desse raid, dessa base, né, bem? Então é isso aí, galera Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Deixa o seu like Tamo junto a nós Valeu e tchau, obrigado Fui, Platina! Tamo junto, Platinovski Fui! Tchau, tchau!